Síndrome do intestino irritável é uma doença contemporânea, doença de cidade grande, doença urbana. Os gatilhos são o estresse, as perdas, decepções, separações, todas pioram o intestino irritável por um motivo. O teu intestino produz serotonina. O intestino, existe um livro chamado O Intestino Segundo Cérebro, porque depois do cérebro, a maior quantidade que tem de neurônios estava no intestino. E a serotonina é uma substância produzida no intestino que está relacionada com um bom humor. E no intestino irritável, você fica de mau humor, porque a serotonina está baixa. Então, eu vou aqui falar de alimentação que eleve a serotonina intestinal e que te melhore os sintomas no intestino irritável. A serotonina, o que ela faz? Propulsão. Ela comanda o esvaziamento intestinal. Como ela está baixa, o intestino fica uma parte contraída, uma parte relaxada. Uma parte contraída, uma parte relaxada. Você sente aquele barulho, aquele barulho, aquela contração cólica, porque contrai e cai num lago. Por quê? Porque a serotonina que dá essa contração uniforme, ela está baixa. Então, você deve consumir um alimento que eleve a serotonina intestinal. Eu costumo passar medicamento e alimento, que está no meu guia nutricional. O paciente recebe um guia nutricional que tem os alimentos que elevam a serotonina intestinal. Tá bom? E não esquecer que, nas regiões que ficam paradas, secreção parada, estásia, as bactérias colonizam, se multiplicam, produz gás. Você fica um pouquinho de tambor, aquele estufamento. Então, você deve colocar também, nesta alimentação, lactobacilos. Lactobacilos junto até com prebióticos. Com substâncias, alimentos que funcionam como energia, energia para o lactobacilo poder ter esse combustível e matar as bactérias que estão te causando esse gás. Tá bom? Então, no intestino irritável, você tem que ter uma contração uniforme. Quem dá isso é a fibra insolúvel. Eu gosto de usar fibra insolúvel. E gosto de usar medicamentos, alimentos que elevem a serotonina intestinal. Vamos fazer então aqui, ó, para o intestino irritável. Ó, o intestino irritável. Então, a banana qual é? Eu prefiro a banana prata ou nanica? Eu prefiro a banana nanica. Tá? Ó, banana nanica. Então, pega a banana nanica, tá bom? Pega a banana nanica, ó. Na tua casa, você vai fazer de forma mais higiênica, não é? Luva, um álcoolzinho nas mãos. Aqui eu estou fazendo a demonstração. Aqui está sendo demonstrativo. Tá bom? Então, aqui está sendo demonstrativo. Então, banana nanica. A dica que eu dei ainda agora. Você pode pegar a casca da banana, que é muito nutritiva, e colocar também, ó. Tá vendo aqui, ó? Casca da banana, que é muito nutritiva. Tem três vezes, duas a três vezes mais nutrientes, que é a própria polpa da banana. Jogou fora a casca da banana? A partir de agora, não faz mais isso. Coloca no liquidificador, que ela é muito, mas muito nutritiva, tá? O que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, lactobacilo. Vou pegar lactobacilo, pode ser em sachê, pode ser em comprimido, pode ser em pó. Aqui você coloca o lactobacilo, ó, pega o lactobacilo, pode ser também aqui, ó, lactobacilo, né? Probióticos. O que é probiótico? Probiótico é quando você tem micro-organismos vivos, né? Os lactobacilos, as bifitobactérias, que vão te proteger contra aquelas bactérias que naquele lago do intestino parado cresceram e te dão aquele processo inflamatório, aquele desconforto na região abdominal. Estou aceitando dica. O que é que eu coloco mais aqui? A famosa, inseparável, maçã. Né? Olha aí. A maçã. Coloca a maçã. Tá vendo? A maçã. Tá bom? Maçã. A banana, a banana é espetacular no intestino irritável, porque a banana, ela estimula o aumento, na banana tem um aminoácido chamado triptofano, e o triptofano na luz intestinal eleva a quem? A serotonina. Elevando a serotonina, você volta a ter propulsão, volta a ter força de contração, volta a ter um esvaziamento uniforme. A fibra solúvel do intestino irritável, por exemplo, daquela fase diarreica do intestino irritável, é que a fibra solúvel que ela faz, absorve água. absorvendo água, não é? Ela diminui a diarreia. Tá bom? Olha só. Vamos lá. Síndrome do intestino irritável. Tá? Ó. Podemos colocar também aqui um pouquinho de leite, né? Um leite desnatado. Saudável, o leite desnatado ele não tem a gordura, pode ser o leite de soja também, ó. Leite de soja, porque a gordura do leite de soja é de qualidade, tá bom? Então você pode colocar o leite de soja, tá? Você vai colocar um ou outro, eu tô colocando os dois pra falar pra vocês os leites que eu gosto e são saudáveis, tá bom? Anti-intestino irritável. Absorve a água na fase diarreica, aumenta a serotonina através do triptofano da banana, tá bom? Então você coloca aqui, ó. Uma síndrome do intestino irritável, tá bom? Vocês encontram esses artigos no meu site, doutorpaulobranco.com.br e outros vídeos que eu falo também do intestino irritável do YouTube. O canal de vídeo, Proctologista Dr. Paulo Branco. Um abraço.